Olá tudo bem com vocês eu espero que sim hoje vem com uma bolsa que eu fiz não ia nem colocar no canal eu fiz por fazer só que eu coloquei a foto no instagram na página do face e teve muitas visualizações e muitas pessoas pedindo para me ensinar aqui no canal então por isso hoje nós vamos fazer a aula da bolsa é uma bolsa bem simples tá ela é sem forro né não coloquei forro que a idéia é ensinar a bolsa no próximo vídeo vai ensinar vocês colocar forro da vou vim com outro modelo tá mas se vocês quiserem pode fazer o forro também com uma alça acrílica de 20 centímetros e fiz umas florzinhas com a o fio marrom tá ela é bem espaçosa se você já está gostando desse vídeo já dá um joinha para nós se inscreve aqui no canal aqui no cantinho onde diz se inscrever se inscreve e ative o sininho porque ativando o sininho você não vai perder nada do que nós postar no canal porque tudo de nós postar por aqui você vai ser notificado compartilha nossos vídeos com seus amigos com seus conhecidos deixe seu comentário aqui embaixo e segue também nossas redes sociais aqui embaixo nos comentários eu deixo todos os nossos links dá uma olhadinha nos comentários que vocês vão localizar aqui embaixo do vídeo tem o link do nosso curso o meu curso como fazer crochê.net está um curso muito bom muito interessante muito fácil de aprender até quem não sabe nada consegue aprender ele é do básico ao avançado não perca tempo acesse o curso e vai lá conhecer fazendo o curso vocês tiram todas as dúvidas comigo através do whatsapp eu dou acompanhamento de segunda a sexta-feira durante o dia inteiro pelo whatsapp então vocês não estão sozinhos é um curso online mas eu vou estar aqui sempre que vocês precisar então aproveite entre no meu curso e vamos trabalhar e vamos crochetar juntas vamos pra aula para fazer essa bolsa eu vou precisar de fio de barbante tex 885 mas você pode usar qualquer fio da sua preferência pode ser um tex parecido com esse ou não se você quer se guiar pela numeração do fio é número 6 vou usar esse no tom nessa cor cru e também esse marrom marrom mais escuro também o tex é 885 e número 6 usa a cor que você preferir também vou precisar da agulha número 4 e meio agulha número 4 tesoura agulha de tapeçaria agulha de costura normal linha de costura linha para costurar linha normal de costurar tecido e agulha também vou precisar dessas duas argolas de acrílico tá eu não tenho sobrando já tá na bolsa né elas têm 20 centímetros ou outra alça que você preferir que seja da preferência de vocês todos esses materiais você encontra em lojas de armarinho onde vende material para artesanato linhas lãs vocês encontram lá e para fazer essa bolsa eu vou fazer 30 correntinhas é uma tá fiz as 30 correntinhas agora eu vou laçar agulha e vou vir aqui na quarta correntinha e vamos fazer um ponto alto e na próxima correntinha um ponto alto e assim por diante todas as correntinhas até o final um ponto alto em cada correntinha eu refiro as minhas cinco correntinhas porque aqui ó cada correntinha nós vamos pegar nessa argolinha aqui ó porque depois vão fazer a volta e pegar nessa da frente vão pegar só nessa de trás aqui ó aqui ó só nessa primeira argolinha cada correntinha cada correntinha um ponto alto só que pegando bem na primeira argolinha aqui ó não lá embaixo como a gente às vezes costuma fazer vamos fazer toda essa corrente de pontos altos bom então cheguei aqui no final da carreira vou colocar mais quatro né porque um eu já tenho ali dentro que foi o último ponto que eu fiz tá três quatro cinco cinco pontos agora eu laço a agulha venho na próxima correntinha não mais ali no mesmo espaço na próxima correntinha e faço um ponto alto cada correntinha agora um ponto alto cinco pontos é só para fazer a volta essa parte arredondada aqui ó vou fazendo agora até o final até chegar na outra volta que nós vamos fazer mais cinco pontos agora chegando aqui eu fiz o último ponto desse lado agora aqui nesse espacinho onde já tem o primeiro ponto que nós fizemos no início da carreira dentro desse mesmo espaço nós vamos colocar mais quatro pontos que com o primeiro ponto vai completar os cinco pontos dentro do mesmo espaço tá então aqui dentro do mesmo espacinho um dois três quatro cinco pontos com esse aqui então agora aqui na terceira correntinha vou fechar a carreira como eu já fiz as duas extremidades duas pontas então aqui foi o último ponto aqui da carreira aqui foi os cinco pontos que eu aumentei né então eu vou colocar esse marcador aqui para mim saber que depois deste ponto eu tenho que fazer os aumentos ok eu já estou acostumada eu nem preciso marcar mas eu estou fazendo isso para quem está iniciando e aprendendo o crochê saber até onde vai vai aumentar tá para não se perder nos aumentos então você que é iniciante sempre a marca daí você não se perde aqui foi o último ponto daí aqui agora aqui tem cinco então aqui onde eu tenho depois desse marcador que eu tenho que fazer os aumentos tá então é um dois três quatro cinco e aqui eu vou aumentar vou aumentar também então vou marcar tá para vocês não se perder então agora vamos continuar fazendo vamos subir com três correntinhas vou voltar aqui agora no próximo ponto voltar não e no próximo ponto fazer um ponto alto agora cada ponto alto vamos fazer um ponto alto para cada um o aumento é só nos aumentos das pontas tá aqui a gente só faz os pontos quando eu chegar ali no aumento eu volto com vocês então aqui eu vou fazer eu vou fazer meu último ponto sem aumento que é este aqui agora eu vou tirar esse marcador eu vou agora fazer dois pontos altos para cada ponto dos que eu aumentei daqueles cinco pontos tá então quer dizer que aqui na ponta nós vamos ter dez pontos altos de aumentos cinco de antes e mais dois de cada um agora então nós vamos fazer isso por cinco vezes então aumentei uma vez duas três quatro agora eu vou aumentar aqui mais cinco vezes mais uma vez então aumentei uma vez duas três quatro cinco como aumentei cinco pontos altos eu já fiz os meus aumentos aqui então agora aqui eu vou seguir com um ponto alto para cada ponto cheguei mais um aumento vou tirar aqui o marcador e aqui vou fazer dois pontos altos em cada ponto esses dois pontos altos em cada ponto é naqueles cinco que nós aumentamos na ponta então quer dizer que nós temos que fazer esse aumento por cinco vezes porque é dois pontos altos para cada ponto né então deixa eu ver quantas vezes eu aumentei uma duas três quatro cinco agora aqui nesse último ponto nós vamos fazer um ponto baixíssimo e assim fechando a nossa carreira tá agora vamos fazer novamente vamos subir com três correntinhas e fazer um ponto alto para cada ponto tá subir com três correntinhas e vamos no próximo ponto fazer mais um ponto alto eu subo aqui com três correntinha e já faço esse ponto alto para não ficar esse vão aqui ó depois quando eu fizer essa parte que eu só vou aqui na terceira correntinha então aqui um ponto alto para cada ponto aqui eu fiz até esse último ponto sem aumento e cheguei nos primeiros que nós fizemos dois juntos então aqui nesse primeiro ponto do aumento aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto no próximo ponto um ponto alto agora neste ponto aqui dois pontos altos juntos no próximo ponto um ponto alto no próximo ponto um ponto alto agora aqui dois pontos altos e nesse outro aqui um ponto alto dois pontos altos só nos aumentos tá que a gente tá fazendo isso onde tem dois pontos nós vamos fazer dois pontos altos e no próximo um ponto alto a gente tá fazendo isso e aqui dois pontos altos no próximo ponto altos e neste aqui dois Aqui, um ponto alto. Terminou os aumentos. Agora, um ponto alto para cada ponto. Até nós chegar aqui nessa ponta. Cheguei aqui na ponta. Aqui tá nossos dois aumentos, ó, dois pontos altos juntos, dois primeiros. Então, aqui vou laçar a agulha e vou fazer dois pontos altos aqui, nesse mesmo ponto. E aqui, neste próximo, um ponto alto. Neste aqui, que são dois juntos, nesse primeiro eu vou fazer dois pontos altos. E neste próximo, um ponto alto. Agora, aqui neste, dois pontos altos. E neste aqui, um ponto alto. Aqui tem mais dois pontos altos juntos, ó. Então, neste primeiro eu vou fazer dois pontos altos. E no outro, só um ponto alto. Aqui também tem dois pontos altos juntos. Então, aqui ainda continuam os aumentos. E agora aqui, um ponto alto. E agora, aqui na terceira correntinha, nós fechamos com um ponto baixíssimo. Tá? E aqui está mais uma volta da nossa bolsa. Agora, eu vou fazendo, novamente, um ponto alto para cada ponto alto. Até chegar os aumentos, novamente. Agora, aqui chegamos no aumento, novamente. Aqui tem dois pontos altos juntos. Então, aqui nesse primeiro ponto, vamos fazer dois pontos altos juntos. E agora, um ponto alto. Dois pontos altos juntos. E um ponto alto. Dois pontos altos juntos. E no próximo, um ponto alto. Dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. E um ponto alto. Tá aqui, agora finalizou os aumentos. Então, agora aqui é um ponto alto. Em cada ponto. Agora, eu vou fazer toda essa volta e já voltamos com a próxima carreira. Que os mesmos aumentos que nós fizemos nesta volta, nós vamos fazer na outra volta, ok? Já fizemos a nossa base oval. E agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos em toda a volta. Vamos introduzir a agulha aqui e nesse mesmo ponto, já vamos fazer um ponto baixo aqui. Agora, outro aqui. Isso aqui é só uma maneira de reforçar mais o fundo da bolsa. Pontos baixos em toda a volta dessa parte oval que nós fizemos. Cada ponto, um ponto baixo. Aqui já vai dar uma fechada. Quando nós terminar os pontos baixos, já vai dar uma fechada na volta da bolsa. Na volta da base oval. Tá? Assim vai ficando. Eu vou fazendo agora toda essa carreira de pontos baixos e já voltamos. Tá, já fiz toda a carreira em pontos baixos. Agora, aqui nesse primeiro pontinho que eu fiz aqui no início. Eu vou introduzir a agulha dentro dele e fazer um ponto baixíssimo. Tá? Agora, aqui nós vamos fazer três correntinhas. E aqui vamos introduzir a agulha aqui por trás. Assim, ó. E sair aqui do outro lado. E vamos fazer um ponto alto. Aqui, ó. Aqui e aqui. Para ficar com esse relevo. Tá? Vocês viram que tá ficando assim, ó. Ó. Coloca a agulha aqui. Vem atrás desse pontinho baixo e vamos fazer ele. Assim. Agora, vamos fazer esse aqui. Então, aqui e sai aqui atrás. Pega a linha. E vamos fazer ele por trás. Aqui, aqui. E vamos fazer ele aqui por trás, ó. Tá? Toda essa carreira, toda a volta da bolsa dessa forma. Tá? Eu vou fazendo agora essa carreira que vocês já viram que eu introduzo aqui. Vai lá atrás e faz o ponto por trás. Ponto alto por trás. Vai ficando um relevo assim, ó. Tá? Agora, vamos fazer toda essa volta dessa forma. Cheguei no final da carreira. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E encerrar essa carreira. Já ficou assim, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer... Toda ela em pontos altos. Só que eu vou mostrar pra vocês como fazer esse ponto. Toda ela vai ser feita assim, ó. Três correntinhas pra iniciar a primeira carreira. O primeiro ponto da carreira. E agora, vamos pegar sempre só a argolinha de trás. Essa aqui, ó. Vocês podem fazer ela em pontos altos. Como podem fazer toda em meio ponto alto. Ou também um outro ponto que vocês queiram fazer. Eu vou fazer essa em pontos altos. Sempre pegado na argolinha de trás. Sempre que der, vai ficar esse relevo, ó. Vai ficar um relevinho. Então, vamos fazendo agora toda a volta. Fazendo o ponto alto desta forma. Pegando esta argolinha aqui, ó. Tá? Sempre a de trás. Todas as carreiras vai ser em pontos altos. E sempre pegando a argolinha de trás. Tá? Vou fazendo agora essa carreira. E já voltamos. Aqui cheguei no final da carreira. Agora, aqui eu vou pegar embaixo dessas duas... Argolinhas aqui, ó. Tá? Alcinhas, né? A gente vai finalizar com ponto baixíssimo. Tá? Então, já fiz essa carreira toda de pontos altos. Tá ficando assim com esse relevo, ó. Tá? Por isso que todas as carreiras vão ser pegando na argolinha de trás. Para ficar assim, com esse desenho. Ok? Agora, aqui eu já fiz. Depois que nós fizemos a carreira de pontos baixos, não tem mais aumento, tá? Na carreira de pontos baixos, não tem mais aumento. Os aumentos eram só quando nós estávamos fazendo o fundo. Agora, aqui é sem aumentos. Só segue reto sempre. Como aqui eu fiz a carreira de pontos baixos e aqui é a primeira carreira de pontos altos. Então, eu vou fazer dez carreiras de pontos altos. Aqui eu já fiz duas, falta mais oito carreiras. Então, eu vou fazendo essas oito carreiras de pontos altos e já volto com vocês. Porque agora é só fazer isso aqui, ó. Três correntinhas e vamos no pontinho, na argolinha de trás, na alcinha de trás. Aqui, ó. Todas as carreiras são assim. Nós estamos fazendo circular, então, vai ficar sempre com esse desenho. Tá? Sempre assim, toda a volta da bolsa. Até completar dez carreiras. Esta aqui, no caso, que eu comecei, já é a terceira carreira. Uma, duas, três. Quando completar dez carreiras, nós voltamos para dar continuidade ao nosso trabalho. Então, eu já fiz as carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Como eu combinei com vocês. E também já adiantei um lado da bolsa, tá? Agora, esse lado nós vamos fazer juntas. O que que acontece? Eu contei toda a circunferência, quantos pontos tinha aqui na minha bolsa de pontos altos. Tinha cem pontos altos. Então, eu dividi cinquenta pontos altos para lá e cinquenta é o que nós vamos fazer aqui. Que aqui nós vamos fazer uma diminuição, tá? Então, pra separar, eu contei cinquenta pra cada lado e coloquei um marcador. Assim. Contei mais cinquenta e coloquei outro marcador aqui. Então, eu só fiz os cinquenta pontos ali. Agora, nós vamos fazer esses cinquenta pontos. Então, para isso, como eu fiz, eu tenho que cortar a linha e fazer um lado e depois o outro. Então, um lado eu já adiantei, tá? Depois que eu fiz as dez carreiras, eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras de pontos altos. Então, agora eu vou introduzir a agulha aqui nesse ponto aqui. Que agora eu vou fazer mais cinquenta aqui. Tá? E vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a agulha, venho aqui na argolinha de trás e faço um ponto alto. Tá? Venho aqui na argolinha de trás e faço um ponto alto. Que aqui eu estou do lado direito da peça. Que aqui não vai ser mais circular. Que agora a gente vai fazer carreiras de ida e volta. Aqui já tô escondendo essa pontinha do fio que sobrou. Já tô escondendo aqui atrás, ó. Tô trazendo junto. E vamos fazendo toda essa carreira aqui de pontos altos. Tá? Já terminei de esconder o fio. Então, agora, essa parte que eu fiz aqui, essa parte aqui, nós vamos fazer agora igualzinha aqui. Nós vamos ficar com duas partes separadas. Faço o primeiro um lado, depois o outro. Dividimos a bolsa bem certinha. Temos que dividir a metade dos pontos, mas tem que tá certinha aqui com a parte de baixo também, ó. Deixar certinha aqui e dividir os pontos, tá? Agora, eu vou fazer toda essa carreira de pontos altos pegando do mesmo modo que já estávamos fazendo antes. Pegando a argolinha de trás. Então, já fiz até o final dessa carreira, até o último ponto. Agora, eu vou virar o trabalho. Vamos virar a bolsa aqui. E vamos fazer esse outro lado, tá? Então, aqui nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos no próximo ponto e vamos fazer um ponto. Vamos tirar os dois juntos. Então, esses dois pontos primeiro vão ser um ponto. Agora, vamos fazer um ponto em cada ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto. Até o final da carreira. Lá no final, eu vou mostrar pra vocês como fica aquele final lá pra diminuir um ponto. Aqui no final, aonde tínhamos dois pontos, que agora vai ser um ponto só. Tá? Agora, eu vou virar. Coloco a linha por trás, porque eu não fiz o ponto antes de virar. Agora, duas correntinhas. No próximo ponto, tiramos ele uma vez da agulha. E agora, tiramos todos juntos. E agora, um ponto alto em cada ponto. Estou fazendo dessa forma, já vai diminuindo, ó. E não fica aquelas ondulações. Tá? Por isso que a bolsa, estou fazendo as diminuições desta forma. Pra não aparecer, pra ficar bem retinha do lado. Dos ladinhos. Ficar bem retinha dos ladinhos. Vou fazendo agora toda em pontos altos. A carreira. E aqui no final, que a gente fechou os dois juntos, então, esses dois pontos são um ponto. Então, nós vamos fazer só um ponto aqui. Tá? Vamos virar o trabalho. E vamos fazer novamente. Duas correntinhas. Laçamos a agulha. Vamos no próximo ponto. Fizemos... Tiramos ele uma vez da agulha. E agora, vamos tirar todos juntos. Agora, vamos fazer um ponto alto em cada ponto. E aqui no final, um ponto só. Tem uma argolinha aqui, ó. Tá? Porque esses dois pontos foram fechados juntos, então, tem um ponto só. Tá? Então, aqui... Tá ficando assim já, ó. Já tá diminuindo, ó. E bem retinho. Sem aquelas ondulações, né? Então, agora... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras. Então, agora eu vou fazer mais quatro carreiras que falta para finalizar. Finalizar, tá? E vamos continuar diminuindo desta forma, tá? Do jeito que eu estou fazendo. Todos os lados. Finalizei, então, a nona carreira. Agora, eu peguei uma agulha de tapeçaria, tá? Tem um espacinho ali, ó, bem grande para colocar a linha. Não sei a numeração dessa agulha. Faz muito tempo que eu tenho ela e uso sempre. Fiz um nozinho aqui na ponta da linha. Mesmo fio que nós usamos para fazer a bolsa. Agora, essas alças de acrílico, né? Encontra-se em lojas de armarinho, tá? Eu vou colocar, vou dobrar aqui para ficar mais perto da câmera. Aqui, ó. Vai dar em torno de... Para essa argola, vai dar em torno de quatro carreiras. Nós vamos usar esta, esta, esta e esta aqui. Então, vamos pegar aqui. Aqui vai ser o meio das quatro. Nós temos que prender aqui, ó. Então, eu vou introduzir a agulha já aqui por dentro. Para já ficar no avesso, nozinho. E vou passar novamente para fixar bem, apertar bem aqui esse início. Para não desfazer. Tá? Agora, aqui, duas carreiras, mais duas aqui, ó. Nesse pontinho aqui, eu vou fazer meu primeiro ponto. Então, aqui eu já sei que eu tenho que costurar nessa linha aqui, ó. É meio chatinho de costurar no início, porque nós estamos pregando a alça, mas dá tudo certo, tá? Só mais complicadinho, só. Tem que ficar ajustando aqui, ó. Então, pega um pontinho aqui, ó. Aqui, ó. Este pontinho. Tá? E este ponto. As duas, as duas, pega este pontinho. Tá? E este ponto aqui, ó. As duas alcinhas do ponto. Para ficar bem firme a alça aqui. Vamos pegar este ponto. Com este. Então, é praticamente ponto com ponto, tá? Praticamente isso. Procurar, dá bem certinho, pra não chegar lá no final e sobrar espaço. Vão fazendo, chegando na metade, vão olhando como é que tá ficando. E vai costurando assim. Tá? Então, agora eu vou costurando. Vocês já viram como é que fica, né? Ó. Bem firme. Agora, eu vou costurando. E já voltamos. Vou adiantando aqui, para o vídeo não ficar muito grande, né? Só costurar assim. Vou fechar agora todo esse lado e vou colocar a outra alça e já mostro pra vocês como é que ficou. Bom, a sequência é sempre essa. Introduz a agulha aqui nessa argolinha. Essa argolinha. Tem essas argolinhas aqui, ó. E no próximo ponto. E assim vamos fazendo. E sempre dando uma puxadinha. Não pode repuxar. Mas tem que deixar o ponto bem justinho. Aqui e vai aqui. Tá? E já volto. Então, já costurei, né? Já prendi as duas alças. Tá? Aqui tá a parte de dentro onde a gente costurou. Fica bem legal. E aqui também, ó. Tá? Fica bem bacana. Então, aqui está a bolsa prontinha, tá? Agora, nós vamos fazer o que quiser, tá? Isso não é necessário. Isso aí vai do gosto de cada um. Eu vou fazer duas flores marrom de crochê e vou colocar aqui. Mas pra quem não quer, pode deixar só assim. Que já tá bem legal. Tá uma cor que combina com tudo. E dá pra também fazer outras cores, né? Então, agora eu vou ensinar vocês como fazer a flor. Pra colocar aqui. Agora, com a agulha número quatro, eu vou fazer o círculo mágico, enrolar a linha aqui nos dois dedos. Vou laçar a agulha aqui e fazer a primeira correntinha. Agora, eu seguro o círculo mágico assim e faço uma, duas, três. Laço a agulha aqui dentro. A gente vem trazendo esse fiozinho aqui que tá mais curto junto. Tá? Vamos pegando ele junto. Assim. E vamos colocar aqui dentro doze pontos altos. Ó, o círculo tá bem grande. Conforme vocês forem fazendo, já pode até dar uma diminuída aqui pra ficar melhor. Terminei aqui, coloquei as doze, os doze pontos altos dentro do círculo. Agora, eu fecho bem meu círculo. E aqui eu vou na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Tá? Tá, agora eu vou fazer três correntinhas. Essa flor é a mesma que eu fiz para o cachecol azul, tá? É bem fácil, já tem outros trabalhos com essa flor aqui no canal. Aqui na terceira, pulo uma correntinha, um ponto, né? E vou no próximo. Agora, três correntinhas, pulo um ponto e vou no próximo. E assim eu faço toda a volta, tá? Aqui, três, né? E aqui no pezinho que eu fiz o primeiro, bem aqui no pezinho dele, das três correntinhas que eu comecei, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui dentro desse espacinho, onde nós criamos seis espacinhos com correntinhas, aqui dentro desse primeiro, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laço a agulha e faço quatro pontos altos. Agora, o segundo. Terceiro. Quarto. Uma correntinha e aqui dentro um ponto baixo. Essa linha é escura, mas tá dando pra entender, né? Aqui nós fizemos as argolinhas com três correntinhas toda a volta e doze pontos altos aqui no meio. Agora, eu vou para dentro desse próximo espaço e faço outro ponto baixo. Uma correntinha, laço a agulha e faço quatro pontos altos aqui dentro. Quatro pontos altos aqui dentro desse espaço. Quatro. Agora, uma correntinha e um ponto baixo dentro do mesmo espaço. Tá? Lá, vamos agora para o próximo espacinho. Um ponto baixo, uma correntinha e mais quatro pontos altos aqui dentro. Estou fazendo o segundo, o terceiro e o quarto. Uma correntinha e vou aqui dentro e faço um ponto baixo. Tá? E agora, vamos fazendo o restante das pétalas. Já fiz todas as seis pétalas, tá? Agora, aqui... Aqui eu vou fazer três correntinhas. E por trás dessa primeira pétala, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou sair aqui. Tá? Introduzir aqui, sair aqui atrás. E vou puxar o meu fio aqui por dentro. Aqui pra trás. Vou fazer de novo. Introduzir aqui, aqui, puxo o fio aqui pra trás. Agora, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Introduzo a agulha entre uma pétala e outra. E saio aqui nesse espacinho aqui, ó. Aqui atrás eu busco o fio e tiro ele por... Passo ele pra trás. E aqui eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Introduzo a agulha entre uma pétala e outra. E venho aqui por dentro, pegar o fio aqui atrás. E trago este fio que eu peguei lá atrás. Pra junto dessa argolinha que já tá na agulha. Agora, eu faço um ponto baixo. Tá? Agora, chegando aqui na última... Na última correntinhas. Eu não preciso introduzir aqui entre as pétalas. Eu vou nessa correntinha que eu já fiz. Que foi a primeira. Bem no pezinho dela e faço um ponto baixíssimo. E aqui já vou dentro desse espaço que eu criei. Puxo a pétala pra frente. Tá? E aqui eu faço um ponto baixo. Uma correntinha. E seis pontos altos aqui dentro. Nas primeiras pétalas, nós colocamos quatro pontos altos. Na segunda carreira de pétalas... Eu vou colocar seis pontos altos dentro de cada espacinho... De correntinha que nós criamos aqui. Que nós fizemos. Um, dois, três, quatro, cinco. É seis. A primeira não conta que é ponto baixo. Agora, uma correntinha. E aqui dentro do mesmo espaço, um ponto baixo. Aqui, ó. Um ponto baixo. E uma correntinha. Laçamos a agulha e vamos colocar seis pontos altos aqui dentro. A gente puxa essas pétalas pra frente, assim. Pra não atrapalhar. Quatro. Cinco. Seis. Uma correntinha. E aqui dentro, mais um ponto baixo. Tá? É a mesma coisa que as... As primeiras que nós fizemos, tá? Essa é a segunda. Aqui tá as nossas argolinhas, ó. Aqui dentro de cada argolinha, começamos com um ponto baixo, uma correntinha. E vamos fazendo. Aqui já fizemos duas. Vamos completando agora o restante da flor. Finalizei aqui a última pétala. Pra quem ainda não fez essa flor e não viu ainda eu ensinar, ou não aprendeu ainda. A última pétala a gente faz sempre aqui, ó. No pezinho da primeira pétala que nós fizemos. Mais um ponto baixo e finaliza. Tá? Aqui terminou a nossa folha. Tá? Agora os pontinhos aqui a gente pega uma agulha mais fina. E esconde aqui por dentro. Puxa aí esses pontinhos, essa linha que sobrou. A gente puxa por aqui alguns pontinhos. E puxa aqui pra trás. Tá? Então, já fiz as duas flores de crochê. Vou escolher um lugarzinho aqui na bolsa, mais ou menos aqui. Escolhe o lado que você quer que a bolsa fique para frente. E com uma agulha normal de costura, nós vamos ir uma linha de costura. Para poder aplicar as pérolas já aqui no meio, ó. Tá? Então, nós vamos colocar a agulha aqui já na flor. Para o nozinho da linha já ficar aqui pra trás. Tá? E vamos colocar a pérola. E aqui, bem no meio da flor, vamos colocar a agulha pra trás. E ajeitamos a pérola pra ela ficar bem direitinha aqui no meio. Tá? Agora sim, vou tirar essa aqui pra depois costurar. Agora sim. Agora, nós vamos colocar a agulha aqui onde vai ser a costura. E pegar a agulha aqui pelo lado de dentro. Tá? Então, é dessa maneira. Aqui com a câmera tá ruim de eu costurar. Então, eu vou costurar e depois eu já venho com ela prontinha aplicada já na bolsa. Tá? Então, vocês vão costurar de trás saindo aqui no meio e daqui do meio saindo pra trás. Tá? Está colocadas as flores e está pronta a nossa bolsa. Assim, ó. Eu coloquei aqui, saindo aqui pelo lado de dentro. Tá? Não ficou aparecendo nada, ó. Só que depois, quando vocês vão fazer a última costurinha, pegam a linha daqui de trás e trazem aqui por trás da flor até aqui nessa pétala aqui do meio. E aqui vocês prendem ela só aqui nesse fiozinho aqui, ó. Só pra quando a bolsa tá em pé, a flor não começar a descer, a cair a pétala pra baixo, tá? Aqui também eu prendi só uma pétala, tá? Então, tá prontinha a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Hoje foi a aula dessa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é a parte de trás. Não se esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal. E um beijo grande. Te espero no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo nós vamos vir com um trabalho que vai ser um cardigan. Não perca. Eu já ative o sininho pra assim que entrar o vídeo, você ser avisada. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!